Música Relações Música Atenção comunidade Hoje na escola tem atividade Será o dia aniversário dos mesquiteiros Canta poesia, música Mesa de pintura Como se deve, é só chegar Ali no mesquita Quem quiser pode chegar Vem o que é bom, vamos pro sarau Vem o que é bom Vem o que é bom, vamos pro sarau Vem o que é bom, vem o que é bom Vem o que é bom, vem o que é bom Vem o que é bom Vem o que é bom, vai, 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 Mesquita tem atividade, sarau dos mesquiteiros, para, 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 quem não souber de é, só seguir o dono da bagunça que é nóis. A única ideia era compartilhar a paixão pela literatura, as coisas que estavam vendo junto com a Coppedia, a sarau do William, os sarau das que acontecem por aí. Ae! Só quem é da LAPA, só relíquia e amigo de verdade, reachuelo 19 de lembrar, bate saudade, o que era sagrado pra nós. A igreja tirou, momento é de tomar de volta, forma o bonde. A gente sofre possuído, o espírito dos mestres das antigas ilumina, a roda do freestyle puxei pra ver do clima, vi 300 MC se debatendo, partindo pra aqui pra cima, falando cuspindo a encha, mandar uma rima. Se eu não passo, virou estrela, mó vacilo, mandei um mic pra Tigrão, me disse tá tranquilo, e é isso mesmo que acontece, marechal, comendo abacaxi no mercado central. Tá ligado como é, meu parceiro? Diretamente aqui pra BH ou Rio de Janeiro, porque é isso que eu nasci, MC, no meio de um som eu posso emendar um free, porque eu vivi várias horas de viagem, rumizinha que pagou minha passagem, porque senão cê sabe como é parceiro, infelizmente eu não ia ter o dinheiro.